Por cima. Boa tarde. A justiça pede a quebra do sigilo bancário de quatro juízes envolvidos na lista do bicho. O deputado Nelson Jobim apresenta uma saída honrosa para a revisão constitucional. E você vai conhecer as novidades de uma feira de pesca. Agora na edição da tarde. O deputado Nelson Jobim. O deputado Nelson Jobim.